Ah, eu acho que sim, vai estudando, vai pesquisando, mas também não deixe ele fazer a sua escola, não deixe ele fazer a sua faculdade, tá? Porque o conhecimento científico, ele é tão importante quanto o conhecimento espiritual. Então, por isso que eu fiz física, eu ainda estudo física até hoje, eu gosto de estudar todo esse conhecimento de astrofísica, do universo e tal, ele é importante para o nosso equilíbrio de consciência, porque só espiritualidade, o cara fica meio desequilibrado, ele fica meio fanático, ele fica perdido. Então, siga os seus estudos, veja uma coisa que você gosta de fazer, vai fazer a faculdade e ao mesmo tempo você vai estudando espiritualidade, vai praticando sua meditação, vai praticando tai chi, vai praticando yoga, sabe? E eu tenho certeza que esse equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material, que é o caminho do meio, é a melhor coisa para você, tá?